O que você gostaria de ver em um Pokémon online oficial onde você poderia andar pelo mundo, capturar seus Pokémons, ver seus amigos, fazer quests juntos, além disso tudo? O que mais você gostaria de ver? É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo aqui, então se você gostou já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo também, que eu quero saber a sua opinião! Imagine poder ir de uma região para outra, assim como voamos de uma ilha para outra em Alola, seja de avião, barco, trem, carro ou até voando em um Pokémon. Sem dúvida seria muito divertido poder voltar a uma região específica para pegar monstrinhos exclusivos, ou até mesmo escolher uma região para viver. Poder customizar os personagens da maneira que desejamos seria muito legal, tá, tá, Felipe, isso já existe nos jogos principais, mas esqueça esses jogos, estamos falando de um universo completamente novo, o que sempre sonhamos em viver. Além disso, itens, funcionalidades, regiões e até o respeito de seu Pokémon mais forte iriam ser diferentemente influenciados pelo nível do seu personagem. Não só os monstrinhos precisariam ser treinados, mas o seu treinador também precisaria melhorar as suas habilidades, escolhendo qual linha seguir. Seja um treinador focado em força ou magia, isso influenciaria diretamente na evolução dos seus monstrinhos, isso sim seria uma conexão entre treinador e criatura. Isso também já existe nos jogos principais, não da maneira que iria existir em Pokémon MMO oficial. Pense que você precisa de dinheiro para comprar aquela pedra de evolução, ou aquela passagem para voltar de canto e capturar um Geodute no Monte da Lua, exatamente. Você poderia parar no centro de uma cidade e começar a negociar os seus itens e até monstrinhos, exatamente como funciona em Ragnarok. Você já jogou? É muito legal, deveria, viu? Bem bacana mesmo. Imagina você ir até uma região cheia de graminhas utilizadas por muitos treinadores como rota principal. Você poderia ficar por ali vendendo repelentes para a galera que chegou despreparada para passar ali pela floresta e tudo mais. Os gráficos do jogo poderiam ser o mais próximo possível do anime. Seria sensacional poder jogar como se estivesse vivendo dentro do anime. Outro ponto interessante seria a maneira como a câmera poderia ser controlada, sendo alterada de primeira para terceira pessoa de acordo com a escolha do jogador. Isso tornaria possível que a aventura ficasse ainda mais imersiva, pois abriria a possibilidade da utilização de óculos VR para experimentar o jogo em 360. Eu sem dúvida ia ficar dentro desse universo por horas ou dias. Assim como temos em Pokémon GO, os ginásios poderiam ser disputados por equipes. Não equipes pré-determinadas, mas sim equipes que você pode criar em qualquer momento com seus amigos e partir mundo afora carregando a bandeira dominando ginásios e regiões. Assim como acontece na rota das motocicletas ou bicicletas que aparecem em alguns dos jogos. Imagine você e sua turma dominarem uma região próxima a um ginásio, onde quem desejar desafiar tem que passar por todo mundo de sua equipe. Isso tornaria muito mais divertido, pois iria acontecer grandes batalhas para conquistar regiões inteiras. O mais forte da equipe enfrentaria o até então líder do ginásio para tomar o seu lugar. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de ver em um Pokémon MMO oficial da Nintendo. E você, faltou? Com certeza faltou um monte aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre o assunto. E não esqueça, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like. Até o próximo vídeo, um grande abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho